Música Saudações a todos os bravos, seja muito bem-vindo ao canal da Brava Expedições Montanha Hoje o Bravo01 está aqui para poder responder uma pergunta de um assinante aqui do canal Carlos Eduardo aqui do Rio de Janeiro Que me fez uma pergunta, na verdade havia feito uma solicitação E eu achei a dúvida pertinente Porque só essa semana eu recebi três perguntas Sobre as calças de combate Ou as calças para uso tático A sua empregabilidade Quando eu uso, quando eu não uso E qual era a minha preferência Para os esportes de montanha Se seriam as calças técnicas Ou as calças táticas Visto de passagem, pelo que eu me lembre Aqui no canal da Brava Expedições Eu tenho um vídeo já bem antigo Eu vou deixar o card aqui em cima Falando sobre vestuário tático E sobre vestuário técnico Mas hoje Carlos Eduardo vim aqui para poder Te mostrar quais são as minhas calças de preferência Do meio tático Se é que podemos chamar assim Basicamente são calças do modelo cargo Produzido na sua totalidade No tecido hipstop Pelas quais eu gosto Não só pela proteção Como pelo conforto Que esses modelos de calça Elas me trazem Então eu resolvi compartilhar aqui No canal da Brava Expedições Um pouquinho sobre a sua opinião Vou começar pelo modelo bem básico aqui O modelo de brim É uma calça Do exército brasileiro Da marca Magalhães Sucupira E esse modelo aqui Não é de hipstop É um modelo bem antigo Que eu tenho aqui É uma calça bem baratinha E qual é o contra Desse modelo de calça aqui Ela é produzida Basicamente em 100% algodão E quando molha amigo Você está lascado Porque ela absorve muita água E daí ela não seca no corpo Tanto é que o exército brasileiro Já acabou de substituir Esses modelos Pelas calças de hipstop Cedro Hoje eu terei que citar Algumas marcas aqui Mas desde já A Brava 01 Aqui a Brava Expedições Não tem contrato Eu não tenho Nenhum patrocínio No canal Então eu tenho A total liberdade Para expor a minha opinião Desde já Eu sempre gosto De afirmar Aquilo que é bom Para mim Não necessariamente Será bom para você É apenas um ponto de vista Uma opinião De um usuário Que estou levando Para outro Possível usuário Então cabe a você Fazer a decisão Tá bem? Então esse modelo aqui Modelo de brim Eu não curto Pessoal Vejo muita gente Utilizando calça jeans Eu não tenho nada contra Eu só acho que o jeans Absorve muita água Na maioria das vezes Ele não traz um conforto Ao operador Então eu Particularmente Não curto Se você acha uma boa Para você Legal Partindo aqui dos modelos Mais básicos Existem no mercado Hoje São das que eu tenho Tá? Marcas como Farda Zuay Farda Sul Até mesmo A marca Foxboy Que produz aí Um material Com custo-benefício Interessante Já seria um modelo Parecido com esse aqui Ó Tá? É produzido também Em tecido Hipstop Se você não Conhece ainda O que é um hipstop O hipstop É aquela trama Quadriculada Deixa eu ver Se eu consigo pegar aqui O enfoque Com a câmera Ó Essa trama Quadriculada Pra que que serve Essa trama Quadriculada Do tecido Hipstop É Em caso de rasgo Ela não dá continuidade Rasgando o tecido Inteiro Né? Basicamente Seria isso E esses modelos Aqui Eles já são Produzidos Em parte Uns 30% 50% Poliéster E o restante De algodão O que torna Interessante No quesito Secagem Tá? Então Partindo do mais barato Eu não curto muito Esse tipo de bolsa Aqui que vem pela frente Tá vendo? Ele recebe uma costura Aqui É o modelo cargo Todas que eu vou apresentar Aqui hoje É o modelo cargo E uma coisa Que eu gosto bastante E esse modelo Aqui já tem É esse reforço Aqui ó Que eles chamam Reforço do cavalo Tá? Então aqui tá a calça Olha lá ó Seria aqui ó Entre as pernas Tá? Então esse aqui É um modelo Na casa de 100 reais Você vai encontrar Alguma coisa Aonde eu encontro isso? Geralmente no mercado livre Tá? Esse modelo aqui Da minha Dessa empresa Aqui ó Farda sul Tem farda zuai Como eu disse Tem a fox boy É um bom material E se tem um modelo De calça Que eu não posso Deixar de falar É da marca Militar Brasil A Militar Brasil É uma confecção Uma loja Que tem uma confecção Própria E produz assim Vários itens interessantes Particularmente Eu curto muito As calças Da Militar Brasil Tem um bom custo Benefício Já na casa aí Do 120 Talvez um pouquinho Mais E lá rola Bastante promoção Tá? E o modelo deles Que é o mais curto Esse modelo aqui ó O 1982 A minha tá bem surrada O modelo de calça Combat Também é muito bom Esse modelo eu curto Porque ele tem Esse elástico Aqui na cintura Que facilita Bastante o caimento Produzida também Aí no tecido Hipstop De excelente qualidade É uma calça Com custo Benefício Muito bom Cargo Os botões Os bolsos Já são bolsos Fechados com botões Os bolsos laterais E não com velcro Por que não com velcro? Às vezes As calças Pelas quais O botão O bolso A tampa do bolso Fecha no velcro O velcro Com o tempo Pode vir A perder Sua eficiência Quando não é Um velcro De boa qualidade Mas essa daqui Militar Brasil Fica aí Como uma das minhas Preferências Há pouco tempo Eu descobri no mercado A calça da marca Bélica Bélica Militar Eu acho que é assim Que se pronuncia E também Fiquei Impressionado Com a qualidade Custo Benefício Já comprei Calças Dessa marca No mercado Livre Na casa Dos 135 reais Que seria Este modelo Aqui Ela geralmente Ela tem um bordado Aqui no bolso Tá São calças Que Elas Cumprem Exatamente O que eu necessito Vem um bolso Cargo na lateral Você pode carregar Nesse bolso Kit Você pode carregar Carregadores Ela Tem O bolso dela Já é De velcro A tampa Mas é um velcro De excelente qualidade Tem bolso Na parte de trás Reforço No cavalo E o joelho Ele vem com Essa costura Aqui Mais dobrada Que te dá Uma boa flexibilidade Produzido em Hipstop Também Bélica Militar Produz uma Excelente calça Subindo um pouquinho O patamar Falando aqui Da indústria nacional Essa empresa aqui Me surpreendeu um pouco Também Casa Outdoor Produzindo esse modelo De calça aqui Com acesso As joelheiras Ela já é um padrão Que dispensa A bombacha Porque aqui embaixo Ela já possui Um velcro Esse modelo De calça aqui No site deles Já está na casa Dos 150 reais O que eu achei Bem interessante Nesse modelo É O acesso aqui Para a joelheira E o bolso Cargo lateral Que é gigantesco Permitindo você Transportar Até mesmo Bons kits De sobrevivência Vários Vários são os vídeos Pelos quais Eu apareço Com esses modelos De calça Lembrando que Hoje é só um vídeo De opinião Sobre o que eu curto Compartilhar com você Que é assinante Aqui da Brava Um pouquinho Sobre isso E antes de eu terminar Aqui meus tops Aqui sobre as calças Se você quer Vídeos exclusivos Com conteúdos Diferenciados Clube de canais Da Brava Expedições O link está Aqui embaixo Colaborações Aqui com o canal Para poder Continuar produzindo Conteúdo A partir de 2 reais 99 centavos Por mês E você já vai ter Acesso a muita coisa Se você está Com condições De investir Numa calça Interessante Eu já tive calça Da Invictus Que eu não gostei O tamanho Era muito justo Muito apertado E recentemente Eles produziram Esse modelo De calça Aqui Que eu curti Bastante Cara Vários são os atrativos Dessa calça Primeiro Ela também Possui o elástico Os bolsos laterais Dela São bolsos Mas do estilo Velado Essa aqui É uma calça Que eu utilizo Para sair Para ir jantar Fora É uma calça Bem interessante O que que fica Um pouquinho mais puxado Nas calças Da Invictus Como a maioria Dos materiais Eu não estou colocando Enxaque mate A qualidade Porque eles melhoraram E muito A qualidade Dos seus produtos Alguns itens Eu considero Até um dos melhores Do mercado Como eu já coloquei Aqui O card está aqui em cima Sobre a luva Se eu não me engano É a policy Pro Eu não lembro Muito bem Mas o nome Com a proteção De kevila Sensacional O material A Invictus Produz o material De primeira Só que para isso Tem um custo Operacional Desse produto Também Então Se a grana Está curta Talvez não seja O seu investimento Inicial Mas se você pode Investir um pouquinho Mais Essa calça aqui Na faixa Dos seus 200 reais 200 e alguma coisa É uma calça Bem interessante Dois sistemas De botão Na hora do fechamento Ela possui Ainda na barra Da calça Um local Para você Poder fazer Para você Guardar É como se fosse Um compartimento Secreto Para você guardar Aqui um dinheiro Chave da algema Que a tua criatividade Permitir Os bolsos Cargo Ele tem Divisórias Internas Uns curtem Outros nem tanto Eu confesso Que no início Estranhei bastante Hoje eu já Me adaptei A esse sistema É reforçado Aqui na lateral Para você Estar fixando O seu canivete Tem um bolsinho Menor Se você Operador E quer carregar Aqui um carregador De pistola Cabe tranquilamente Então É uma calça Bem maneira Mas Tem Você vai pagar Por isso Fazendo aqui Um parêntese Você vai encontrar Em algumas lojas De Que vendem Lojas de militaria As calças Governamentais Americanas Que são Sensacionais Até mesmo No mercado livre Você vai encontrar Eu tenho aqui Um padrão Cara Pensa num negócio Bom Num produto De qualidade É Esse tipo De calça Está vendo Essa minha Aqui está nova Eu comprei Em liquidação De uma loja Militar É uma calça Oficial Do exército Americano Bem interessante Fechamento Dela Na barriguilha Que chama Toda em botão Evitando que Emperre O fechecler Que isso é Uma outra coisa Também Que pode vir Acontecer É Emperrar O fechecler Da calça Então Você acaba Acaba ficando Não sei se Chega a ser Totalmente Prejudicado Mas pode Acontecer Sim Essas calças Governamentais Que são as calças Utilizadas Pelos marines Pelo exército Americano Rangers Força Força aérea Geralmente Tem um padrão De qualidade Muito interessante Então No mercado Livre Você vai Encontrar Alguma coisa O preço É variado De acordo Com o vendedor E com a Qualidade Do produto E digamos O top Top 1 A minha calça Predileta Então Carlos Eduardo Eu demorei Esse tempo Todo aqui Para chegar Nos finalmente Não é patrocínio Não tem O apoio É simplesmente Dividindo O meu ponto De vista A minha calça Predileta É o modelo Da For Honor Este modelo Aqui É a Combat 911 Cara Pensa numa calça Maneira A Combat É aquela que tem Esse bolso Faquinho Aqui do lado Tá vendo Ela tem o fechamento Dela Aqui Ela não tem Botão É em velcro O fechecler Dela É plástico Então Não vai enferrujar Não vai emperrar Ela tem Esse costado Aqui Bem elevado Eu que ando Com muita Mochila cargueira E faço A trava Abdominal Da cintura Da mochila Às vezes Aquilo acaba Machucando Bastante o quadril Esse modelo De calça Aqui Você não Tem esse problema Por ela Ser bem Elevada Ela possui Os bolsos Cargos Na lateral Proteção No joelho Proteção No cavalo Aquele forro Ali no meio E também Na parte De baixo Se você Não quer Utilizar Uma bombacha Ela possui Aqui Um velcro Então Sem Blá 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 O meu modelo Escolhido Foi esse aqui Da empresa For Honor Deixa eu ver se ela tem uma etiqueta Ela não aparece A nomenclatura Mas se eu não me engano É isso 911 É a Combat 911 Esse modelo aqui É o modelo de calça Que é o mais curto Faixa de preço Não é o mais convidativo De todos Está na casa De R$230 Talvez Nós estamos em outubro De 2020 Pode ser que você ache Mais barato Pode ser que você ache Um pouco mais caro Eu uso Geralmente calça 46 44 E dessa empresa Eu uso tamanho G Fica bem larga Bem confortável Também não chega a cair Mas sempre com cinto tático Então é isso pessoal Carlos Eduardo Fiz questão de vir aqui Responder em forma de vídeo Para que todos os bravos Que assinem o canal Tenham acesso aqui A minha resposta E o meu parecer Sobre as calças táticas Não se esqueça Qualquer dúvida que você tenha Joga aqui embaixo No comentário Devido a correria do dia a dia Nem sempre Eu tenho tido aí Tempo de responder Todos os comentários Mas eu leio todos E sempre que possível Eu voto para responder É de direito seu Dar um like Se você achou Que esse vídeo Teve validade E também De dar um dislike Se você não curtiu Esse tipo de assunto Tá Qualquer outra coisa Deixe aí nos comentários Que sempre que possível Bravo01 Retorna para responder Quero deixar aqui Um forte abraço Ao meu grupo de Whatsapp A Bravo Experience Que estão sempre aí Acompanhando Trocando ideia lá E deixar aqui Um salve A todos os bravos Que me acompanham Aqui no canal Do Youtube Na Bravo Expedições Então que Deus abençoe Fica com Deus Até a próxima Montanha Tchau 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 Tchau